Lá pessoal, nós vamos começar a trabalhar a parte de separação de misturas. Para separar a mistura, você tem sempre que trabalhar com a ideia de classificar quanto a homogênea e heterogênea, e depois classificar quanto aos estados físicos. A separação de misturas, na verdade, ela avalia qual é a estratégia mais adequada que você deve atuar. Por exemplo, a primeira pergunta que nós devemos fazer é se a mistura é homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela que tem apenas uma fase e a heterogênea tem duas ou mais fases. Por exemplo, água e sal é uma mistura homogênea? Água e areia é uma mistura heterogênea? A segunda pergunta que devemos fazer é quanto ao estado físico presente nessa mistura? Por exemplo, água e sal é uma mistura homogênea, sólido com líquido. Água e areia é uma mistura heterogênea, sólido com líquido também. Um outro exemplo de mistura, água e óleo. Água e óleo é uma mistura heterogênea, líquido com líquido. Bom, vamos às separações. Primeira perguntinha, se a mistura é heterogênea ou homogênea, vamos trabalhar a parte de mistura heterogênea e identificar os estados físicos. Ou seja, se eu identifico uma mistura heterogênea líquido com líquido, eu só vou usar essas separações. Esquece as demais, certo? Então vamos lá, mistura heterogênea líquido com líquido. Fica muito mais fácil nós memorizarmos sempre com exemplos para cada um desses casos. Por exemplo, líquido com líquido, água e óleo. Exemplo, sólido com líquido, areia e água. E no caso de sólido com sólido, cada processo desse aqui acaba adotando uma mistura específica. Ou seja, cada mistura tem a sua característica. Ok? Bom, vamos analisar o seguinte. Mistura líquido com líquido, exemplo, água e óleo, eu posso fazer a decantação ou a centrifugação. Decantação significa deixar em repouso, que naturalmente o óleo e a água acabam se separando. Esse funil, chamado funil de bromo, é a única peça de laboratório que nós devemos nos concentrar. Por quê? O funil de bromo, ele é uma peça de vidro, onde nós podemos descartar, através de uma torneirinha, a fase inferior. Outro detalhe, entre água e óleo, o óleo sempre vai ser a parte superior e a água é inferior. O óleo fica em cima porque é menos denso, a água fica embaixo porque é mais densa que o óleo. Ok? A centrifugação é o giro, é a aceleração da mistura heterogênea. Ela vai ser mais usada no sólido com líquido, mas vale a pena ter ela em mente aqui também. Ok? Bom, vamos lá. Sólido com líquido, três processos. Filtração, centrifugação e decantação. O mais importante desse processo é a filtração. Areia e água, como é que eu separo? Passa por um filtro. É um processo barato e que nós fazemos todo dia na hora de passar o café pela manhã. Ok? Passando o cafezinho, nós temos dois processos. A extração e a filtração. Quando eu ponho a água quente no café, eu estou extraindo o que me interessa do café. Ok? E quando eu passo, passo pelo papel filtro, eu estou retendo o que não me interessa e passando o que me interessa. Ou seja, quem dissolve na água passa pela filtração. No meu exemplo aqui de areia e água, a areia vai ficar presa no filtro e a água vai passar. Um outro detalhe importante. Cuida só. Se eu tivesse uma mistura assim, areia, sal e água. Areia é uma fase, sal e água juntos. Uma fase separadinha. Eu tenho uma mistura heterogênea. Como é que eu separo essa mistura heterogênea? Faz a filtração. Na filtração, eu terei a retenção da areia. Passando pelo papel filtro, a água e o sal. De novo, quem se dissolve na água, passa pelo filtro. Quem não se dissolve com areia, fica preso no filtro. Ok? Centrifugação é um processo de decantação de maneira acelerada. E a decantação propriamente, que é a diferença de densidade, a ação da gravidade após um repouso. Agora, olha só. Na mistura sólido-sólido, nós temos alguns exemplos bem específicos. Por exemplo, levigação. Palavra-chave para a levigação. Lavar a areia, lavar o barro contido no ouro. Resumindo, esse processo de separação é um processo usado em garimpo. Então, são palavras-chave para a resolução da questão. Levigação igual garimpo. Dissolução fracionada. Para explicar esse processo, vale a pena pensar em areia e sal. Se eu misturar a água na areia e no sal, a água dissolve somente o sal. Eu dissolvi de maneira seletiva. Eu dissolvi de maneira fracionada. Ok? Fusão fracionada. Fusão, derreter. Isso. Exemplo disso. Açúcar e sal. Aquece os dois e o açúcar acaba derretendo primeiro. Eu acabei fazendo uma fusão de maneira seletiva. Flutuação. Flutuação lembra flutuação. Dois sólidos, que eu adiciono um solvente que separa esses dois sólidos. Tamização é a peneiração. Catação. Pode parecer brincadeira, mas catação é um processo de separação. Tem a ver com catar, com separar com a mão realmente. E separação magnética, que é o uso do imã para separar principalmente ferro em pó, conhecido como limalha de ferro. Vamos ver alguns deles aqui. Quer ver? Como eu falei antes, decantação, mistura heterogênea entre dois líquidos. Esse é o funil de bromo, esse é o funil de decantação ou de separação. Olha a torneirinha dele aqui. A fase inferior abre a torneirinha, descarta a fase inferior. Quando estiver chegando próximo a essa fronteira entre os dois líquidos, fecha. Então nós temos aqui diferentes densidades e dois líquidos imissíveis. Ok? Decantação agora para sólido e líquido. Tem diferença? Não, não tem diferença. A questão é que quando tu tem areia e água, tu não pode usar o funil da torneirinha. Quer ver? Se eu botar areia e água, a areia vai entupir a saída desse líquido. Então, esse funil é específico para dois líquidos. Aqui não. Areia e água. O água barrenta deixa em repouso. E aí tu tem o quê? Tu tem o sólido no fundo do recipiente. Ok? Por exemplo, no tratamento da piscina, da água da piscina, entre uma temporada e outra, digamos, você usa um sal chamado decantador, que acelera a precipitação, acelera a decantação dessa mistura. Ok? Cuida só. Dentro dessa mistura areia e água, depois que precipitou, que decantou, tu pode usar uma tal de sifonação. O uso de um sifão, um canudinho que vai tirar somente a fase líquida. É uma outra opção. Ok? Centrifugação, como eu tinha mencionado. Repara só. Uma aplicação interessante da centrifugação é na hora que eu faço um exame de sangue e eu quero, por exemplo, analisar, fazer a contagem de hemácias no meu sangue. Primeiro procedimento, claro, depois de tirar o sangue, faz a centrifugação. E aí nós conseguimos selecionar, por exemplo, as diferentes células do teu sangue. Ok? A parte sólida do sangue, como hemácias, glóbulos e plaquetas, você consegue diferenciar assim mesmo. Ok? Aqui o aparelho da centrifugação. Tem centrífugas que giram entre 3 mil até 25 mil rotações por minuto, depende do interesse. O giro, a força centrífuga, faz com que eu arraste a parte sólida, eu separe a parte sólida da líquida. É uma decantação acelerada. Flotação. Olha só isso aqui. Adicionei um líquido que vai separar dois sólidos de um mesmo recipiente. Ou seja, a flotação, eu adiciono um líquido que separa o sólido mais denso do menos denso. Um exemplo bem típico é serragem e areia. Eu adicionando água, a serragem flutua e a areia fica no fundo. Essa é uma importante separação. Separação magnética. Claro, o uso de um imã consegue separar dois sólidos e é claro que um desses sólidos apenas pode ser atraído pelo imã. Normalmente, o que é falado em termos de questões? Limalha de ferro ou ferro em pó. Ok? O ferro é magnetizado pelo imã e o enxofre, esse sólido amarelo, não. Uma importante pegadinha nessa questão. O que pode acontecer? Colocar ferro, limalha de ferro, junto com alumínio. A gente acha que o imã atrai todos os metais. Não deve achar isso. Por exemplo, o ferro é magnetizado pelo imã, mas o alumínio não é magnetizado pelo imã. Então, por exemplo, eu posso usar a separação magnética para separar o ferro do alumínio? Pode, porque só o ferro vai sentir atração por esse imã. Ok? Outra separação importante, a separação da mistura de heterogênea é a filtração. Ok? O papel filtro, foi aquela explicação que eu dei em relação ao café. Perfeito? Fica retido aqui, o resíduo que fica retido é o sólido que é insolúvel na água. Perfeito? E dissolução fracionada. Esse aqui é o exemplo da adição de água que dissolve apenas o sal e não a areia. Como assim? Se nós tivermos areia e sal, adiciona água, a água seleciona um dos sólidos para dissolver, já que a areia não dissolve em água. Ok? O cuidado importante na dissolução fracionada é que ela não trabalha sozinha. Muitas separações devem ser associadas. Depois de adicionar a água, o sal se dissolve na água e eu faço a filtração. Então dá para jogar com dois processos, dois métodos, um depois o outro. Ok? Tamização. É um nome bacana, bonito, mas traduzindo, é a peneiração. A grande importância da tamização é no caso de separação entre dois sólidos que você tem grande diferença de grânulo, de tamanho. Exemplo, areia e cascalho, areia e pedra. Porque se os dois sólidos tiverem tamanhos próximos, parecidos, a tamização, a peneiração não é adequada. Porque a peneira, o tamiz, como se diz, não vai conseguir selecionar os dois sólidos. Ok? Bom, gente, aqui a gente teve uma boa ideia, uma excelente ideia para a resolução das questões de vocês, referente à separação de misturas heterogêneas. Até a próxima aula! Legenda por Sônia Ruberti